A Lívia Coelho, por favor, compareça a todos, por favor. A Lívia Coelho, por favor, compareça a todos. E o Ramon veio com o sucesso de campagina. A Lívia Coelho, por favor, compareça a todos. Para, mas não, a Lívia Coelho, por favor, compareça a todos. ... É pra você, Daniel! ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Dois minutos! Dois minutos! Segura aí, segura aí! Vocês só precisam derrubar e lutar! Ou botar o joelho na barriga! Vocês só precisam... Atenção! Atleta na santa rocha e segura aí! Segura aí, segura aí! Segura aí, segura aí! Segura aí, segura aí! Segura aí! Segura aí, 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 segura aí! Ele não vai querer chamar. Ele não vai querer chamar. Tenho minutos, tenho minutos. Tenho minutos, tenho minutos. Não esquece o negócio que estou olhando. Não chama, Fica aí. Um minuto, vai. Não, não, não. Ele vai chamar. Passou, deu. Passou, deu. Passou! 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 Obrigado! Obrigado!